Durante dois meses, mulheres do Centro de Convivência da Melhor Idade tiveram a oportunidade de fazer o curso de crochê endurecido. Primeiro faz o crochê, depois, para ficar firme, usa cola e amido de milho, para dar forma. Para ficar pronto, leva dois dias. Dona Divina, aos 67 anos de idade, não sabia nem pegar na agulha. Agora, aprendeu a fazer crochê. Achei difícil, mas agora estou achando bom. Agora está fácil. A senhora já sabia fazer crochê? Não, não sabia não. Nem tinha pegado na agulha, não sabia nem pegar na agulha. Com 60 anos, agora aprendeu. Agora aprendi, 67 anos. E esses dois aqui, a senhora que fez? Foi eu que fiz. Mas não dá trabalho não? Dá não, quando a gente aprende é facinho. E agora, vai fazer mais? Vou fazer mais. Valeu a pena participar do curso aqui? Vixe, é a pena demais, muito bom. Gosto muito delas, muito boa pessoa, todas elas. Muito educada. Bom demais, né? Trata a gente muito bem. Maravilha. O dia que eu não venho, eu sinto farto. O curso aconteceu aqui no Centro de Convivência da Melhor Idade. Durante 60 dias, elas confeccionaram várias peças. Para vocês terem uma ideia, a qualidade e a beleza das peças, vocês estão vendo nas imagens aí. São várias peças, como eu disse, que se você olhar os detalhes delas, vocês podem olhar aqui, olha só, esta aqui. Muito bonitas mesmo as peças. As mulheres se dedicaram durante esses 60 dias e fizeram tudo isso que você está vendo aqui. O curso foi proporcionado pela Secretaria de Assistência Social e o Centro de Convivência da Melhor Idade. Mais um curso que estamos finalizando hoje e em confresa eu acho que esse curso é uma novidade, porque eu, pelo menos, foi a primeira vez que eu vi. A gente costuma fazer crochê, faz tapete, faz bico, pano de prato, mas esse tipo de crochê, o crochê endurecido, como esse curso aqui, eu nunca tinha visto. Então, acho que está sendo uma novidade. Agora, quantas mulheres participaram? Eram 16, 16 alunas. E a gente percebe aqui que o trabalho é realmente muito bonito. Muito, muito bom. Se visse o esforço delas, a gente vê aí as peças muito bonitas, bem trabalhado, um acabamento muito bem feito. Então, acho que é produto para pôr no mercado, para comercializar. Nós queremos aqui agradecer a Secretaria de Assistência Social, que nos proporcionou esse curso com os produtos, os materiais, e também a professora, a monitora, a dona Isabel, que faz um trabalho voluntário no município. Então, a gente agradece esse esforço, esse empenho dela. Obrigada.